O que foi? Nada Tá fazendo vídeo? Aham Aham, tá fazendo vídeo do pietê? Quê? Tá fazendo vídeo do pietê? Tô Aham, não dá pra tudo aí o seu negócio aí Eu quero ter essa massa aqui É, o que fizeram, Boco? Ai, peraí Olha que molhadeira que eu fiz Ah Obrigado. Obrigado. Sua mão tá toda suja. É? Sua mão tá toda suja. Não tem problema não. Vai lá, vamos filmar o vídeo agora do vídeo. Ó lá, vai devagar aí, senão você não passa aqui. Ó lá. Vamos passar aqui pela janela aqui ó. Vai aí meu filho. Aí ó. Vamos mostrar você trabalhando lá pra sua mãe. É. Vitor Palopoli no serviço. Eu tinha parado, rapaz. Mas aqui tá estranho. Vitor Palopoli no serviço. Vitor Palopoli. Não, não, não. Não, não. Tá bom, vamos deixar os amigos. Descubri, espere. Claro, tá bom. Tchau, tchau, tchau.